Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será rosas para iniciantes, pessoal. E o risco já está bem separadinho aqui, de forma onde teremos que pintar as pétalas, pessoal. Para a aula de hoje, vamos utilizar aqui o rústico, azul hortência, verde pinheiro, o cinza chumbo, amarelo ouro, siena natural e o branco, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. E agora, pessoal, vou utilizar aqui o pincel de número 14, porém vocês podem utilizar o de número 8 também ou de número 10, pessoal. Fica ao critério de vocês, tá bom? Dá para se fazer adaptações também. E vamos começar, pessoal, pintando pétala por pétala. Então, hoje vamos pintar uma rosa branca, pessoal. O risco vai estar disponível gratuitamente, pessoal. O link está na descrição do vídeo e vai estar disponível nas redes sociais, tá bom, pessoal? Sem custo algum. Então, vou iniciar aqui, ó, com o branco. Venho avançando aqui, pessoal. Movimentos circulares. Lavei o pincel, pessoal, vou deixar aqui um paninho para mim limpar o pincel à medida que formos avançando, pessoal. Então, agora, utilizei o branco, vou utilizar agora o azul hortência. Um pouquinho aqui na pontinha do pincel, pessoal. Passo principalmente aqui, ó, e vamos misturando. Movimentos circulares. O azul hortência é um tom bem suave, pessoal. Então, é bem facinho de trabalhar com ele. Só estou colocando um pouquinho mais, pessoal, só para preencher aqui, ó, a traminha do tecido. Então, vou limpar aqui, ó. Tirando os excessos, vamos avançando aqui um pouquinho mais. Tiro aqui o excesso. Agora, o nosso azul hortência está sobre o branco, pessoal. Mas vou voltar aqui, ó, para que o branco esteja sobre o nosso azul hortência. Pode ver, pessoal, que vai ficando mais suave à medida que vamos avançando aqui. Então, limpo aqui o pincel, pessoal. E vamos utilizar agora o cinza chumbo. Para os iniciantes, pessoal, sempre recomendo utilizar o pincelzinho zero, tá bom? Então, para facilitar aí, pessoal, evitar os excessos. Então, vamos utilizar aqui o pincelzinho zero. E vamos voltar aqui, ó, pessoal. Puxando bem suave. Aqui também, ó. Bem suave nessa partezinha. Limpo o pincel. E vai ficar desta forma. É só para ter um charmezinho desse nosso azul hortência. Também com o cinza chumbo, pessoal. E agora vamos para a próxima pétala. Então, vou trazer aqui as tintas, ó. Vamos utilizar o branco. Lavei o pincel, pessoal. Preencho aqui, ó, completamente essa partezinha da nossa pétala. Avanço até um pouco mais, pessoal, para que o branco tenha um destaque ainda maior. Avanço até um pouco mais, pessoal, para que o branco tenha um destaque ainda maior. Preenchi aqui, pessoal, desta forma. Agora, eu já venho com o azul hortência. Passo aqui na base da nossa pétala. E vamos misturando, pessoal. Vamos preenchendo toda a trama aqui do tecido, olha, desta forma. E agora, vamos misturando com movimentos circulares, pessoal. Olha como que já ficou certinho esse degradê aqui, olha, que muito legal. Só vou pegar um pouquinho do branco, porque eu quero o branco sobre o azul hortência. Suavizando ainda mais, olha, vai ficar desta forma, pessoal. Agora, eu vou lavar aqui o pincel. Vamos utilizar o cinza. Chumbo. Coloco aqui uma quantidade generosa, pessoal, e venho aqui, olha. Puxando suavemente aqui, você pode utilizar o pincel D número 8, D número 6, tá bom? Vai depender do tamanho do risco de vocês, pessoal. Não tem problema, o resultado será o mesmo. Então, vamos misturando aqui as cores, olha, para que fiquem bem certinhas. Limpando aqui no pincel, tirando os excessos. Vou pegar só um pouquinho aqui com a pontinha do pincel, pessoal. Só para dar um destaque maior aqui. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora, vamos para a próxima. Também com o branco, vamos preenchendo aqui o nosso risco. Mais ou menos, quase na base aqui também, pessoal. Vou mostrando aqui o passo a passo para vocês, do início ao fim, para que vocês possam replicar aí também na residência de vocês, pessoal. Essa é uma das muitas combinações para a rosa branca, mas tem outras combinações. Caso vocês queiram, pode expandir mais o branco, pessoal. Para dar mais destaque ao branco e diminuir aqui o nosso azul, por exemplo. Vem aqui com mais um pouquinho, suavizando ainda mais. Para não dar o aspecto de uma rosa cinza ou até mesmo uma rosa azul clara, né? Então, pode-se avançar um pouco mais, sim. Mas como a ideia é trazer combinações de cores legais para vocês, então, estou até deixando um pouquinho mais, porque vai trazer um destaque ainda maior. Vamos preenchendo aqui, pessoal, sem pressa. E você que é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilhe com amigos e familiares, principalmente quem está iniciando na pintura em tecido também. Feito isso, pessoal, agora a gente vai utilizar o azul hortência. E vamos preenchendo aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui também nessa partezinha, olha. Só para destacar. Deixei o paninho já aqui. Tira um pouquinho esse excesso. E vamos misturar aqui esse azul hortência. Movimentos circulares. Pode ver como está bem suave, pessoal. Limpo aqui o pincel. Vamos voltar aqui com um pouquinho mais com o branco. Vou levar o pincel, pessoal. Venho aqui, ó, pincel de número zero. Passo aqui na base dessa pétala. Feito isso, pego o pincel que eu lavei, pessoal, e volto novamente. Com a pontinha do pincel. Vamos puxando aqui, ó. Limpo aqui os excessos. Vamos lá. 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 passando e tirando os excessos, pessoal. Porque se eu vier com muito cinza chumbo, eu vou cobrir o nosso azortência. Então, eu tenho que vir com um pouquinho mais de cautela, realmente, para não cobrir esse azortência. Então, eu suavizo aqui um pouquinho mais. E para deixar esse aqui ainda mais sobre esta pétala, lavo aqui o pincel, pessoal. Tinta em apenas um lado do pincel, do outro não. E vamos passar aqui com o branco. Opa, desfocou aqui a câmera, pessoal. Aqui, ó, dessa forma. Para ficar bem separadinha ela. E agora vamos para a próxima. Essa daqui pertence a essa, pessoal. Então, vamos fazer aqui também. E essa vamos fazer de outra cor, pessoal. E agora vamos fazer de outra cor. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o azortência. Um pouquinho do branco. Nesse caso, pessoal, dá para mim utilizar os dois lados do pincel. Por quê? Porque eu pintei aqui com um lado, ou no caso, o azortência. Olha, pessoal. Do outro lado eu vou utilizar o branco. Já que nós estávamos aqui, ó, só utilizando a pontinha do pincel. Então, dá para utilizar em ambos os lados, ó. De um lado eu uso o branco. E do outro lado dá para utilizar aí o azortência sem problema algum. Vou lavar aqui o pincel. E agora, pessoal, também dá para vocês fazerem desta forma, olha. Um pouquinho na pontinha do pincel. E vamos passar aqui, ó. Passando e misturando, indo e voltando, pessoal. Pessoal, pego mais um pouquinho e venho aqui também, ó. Indo e voltando suavemente. Limpo o excesso do pincel aqui e venho agora, olha, pessoal. Passando aqui também. Movimentos aqui, ó. Indo e voltando, pessoal. Ou até mesmo movimentos circulares. Dá certo também, pessoal. E aqui, ó, venho puxando aqui, ó. Um pouquinho. Agora, pessoal, vou lavar o pincel. Novamente. Vou deixar aqui, ó. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. Do outro não. E vamos passar aqui, ó. Bem rente aqui também, ó, pessoal. Já aproveito e misturo essa partezinha. Mas vou voltar aqui, ó. Com um pouquinho mais. Então, vamos passar aqui, ó. Vou ajustar aqui. Eu tentei passar sem tampar aqui com a mão, né, pessoal? Para não tampar aqui pelo ângulo da câmera. Então, como eu já passei ali, agora a gente só ajusta aqui, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Vou lavar o pincel só para tirar um pouquinho do excesso e venho com o branco, olha. É totalmente corrigível, pessoal, essa forma de pintar. Então, ah, exagerei um pouquinho aqui. Você consegue, olha, com muita facilidade fazer o ajuste. Então, só para que fique bem certinho, vou voltar aqui com o branco. Já mostrei aqui para vocês. Só para mim passar aqui, ó. Para que fique mais marcadinho essa partezinha. E aqui eu já vou misturar, olha. Só para tirar esse excesso. Desta forma, pessoal. E vou voltar aqui novamente com o cinza chumbo só para marcar mais ainda, ó. Agora, pessoal, vamos fazer esta parte também. Mas primeiro eu vou fazer essa daqui, que está no fundo, então fica bem mais fácil. Vou usar agora, pessoal, o pincel D número 8. Por ser um pincel menor, venho aqui com o branco. Não precisa ter pressa, pessoal, no início. Mas depois, caso vocês queiram, podem fazer mais de uma pétala também. À medida que vocês forem se desenvolvendo, vocês vão fazer isso bem mais rápido, tá bom, pessoal? É porque como é uma aula para iniciantes, então tem que ser mais detalhada mesmo. Sem pressa também. Para que vocês possam aí aprender da melhor forma possível. Lava aqui o pincel, pessoal. Vou utilizar um pouco mais de branco aqui, ó. Para que o branco esteja sobre o azul hortência. Lava o pincel. E vamos voltar aqui com cinza chumbo, pessoal. Bem pouquinho. E novamente com o pincel D número 8. Venho só passando aqui, pessoal. Só com a pontinha do pincel. Como passou um pouquinho aqui, ó. Venho com cinza chumbo. E faço só a marcaçãozinha ali. Vai ficar desta forma, pessoal. Lavo aqui o pincel novamente. E para este daqui, ó. Venho com o branco. Estou utilizando aqui o pincel D número 14, pessoal. Para pegar uma área maior. Olho. 4. 2. 4. 4. 2. 3. 2. 4. 3. 1. Para esta parte também, pessoal. Para esta, eu vou até avançar um pouco mais com o branco, pessoal, olha. Para quem tem dificuldade aqui, pessoal, coloca a tinta em apenas um lado do pincel, vem aqui, faz o contorno e depois vocês preenchem aqui a outra parte, tá bom? Não precisa ter muita pressa não, vocês conseguem aí fazer com bastante calma também. Olha, agora vamos fazer aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, pessoal, justamente para que se destaque aqui essa partezinha da outra pétala também. Movimentos circulares, pessoal. Lavo aqui o pincel. Vou voltar novamente com o branco. Para que o branco sobreponha aqui, ó, o azul hortência. Olha como fica mais suave, pessoal. E agora vamos voltar aqui, ó. Puxo aqui de cima, olha, com o pincelzinho zero. Puxo até aqui. Desta forma, pessoal, vou utilizar aqui o pincel de número 8. Para nós fazermos essa partezinha também. Vou utilizar só a pontinha do pincel. E puxar assim, ó, bem suave. Limpo aqui o pincel, já ia limpar ali no outro paninho também. Tiro aqui os excessos. Vou puxar aqui um pouquinho mais. Lavo aqui o pincel, pessoal. Tintem apenas um lado do pincel. Só vou ajustar aqui, ó, essa pontinha. Agora, pessoal, vamos fazer esta parte aqui. Vou utilizar aqui também o pincel de número 14. Vamos preencher aqui com o branco. Preenchendo aqui o nosso risco, pessoal. Preenchendo aqui o nosso risco, pessoal. Preenchendo aqui o nosso risco, pessoal. Vamos preenchendo aqui certinho, pessoal. Essas laterais. Preenchendo aqui o nosso risco, pessoal. E do outro lado também. Deixar aqui mais próximas. Vamos lá. 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 Então, vou lavar aqui o pincel agora. Vou utilizar um pouquinho do amarelo limão, siena natural e também do rústico, pessoal. Venho preenchendo aqui com o amarelo ouro. Vamos avançando aqui, ó. Limpo o pincel, avanço um pouquinho. Vou lavar o pincel, pessoal. Utilizar um pouquinho do siena natural. E um pouquinho do rústico que vai dar profundidade, pessoal. Vou até deixar um pouco mais para que fique mais presente também. Até aqui tudo bem, pessoal. Tudo tranquilo nessa partezinha. Agora eu vou utilizar aqui o pincel de número 8 com o azul hortência. Passo aqui, ó, fazendo uma leve sombra aqui para esta pétala maior. Outra aqui também. E agora eu vou utilizar o azul hortência, pessoal. E vamos separar aqui, ó. Desta forma. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá também. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá também. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. E venho acrescentando aqui, pessoal. Na medida que vamos avançando. Posso utilizar também um pouquinho do cinza chumbo aqui, só para fazer um charme também, ó. Pouca quantidade. Pouca quantidade. Pouca quantidade. desvio MEMOR eu quero assar no töster chumbo aqui. Tira um pouco lá. Tiro o excesso aqui em um paninho. E vamos utilizar aqui, ó. Para nós trazermos um pouquinho desse cinza, chumbo aqui para a nossa rosa. Vou fazer aqui pétalas menores ainda, pessoal. E olha como já vai ganhando forma, pessoal. Vou acrescentando mais algumas para ficar com mais pétalas. Lavo aqui o pincel, pessoal. Vou utilizar aqui já o azul hortência. Um pouquinho do cinza chumbo. Lavo o pincel, pessoal. Vamos utilizar aqui também o branco, pessoal. Coloco um pouquinho na pontinha do pincel e vamos passar assim, ó. Desta forma, pessoal. Deixando aqui, ó, esse formatinho. Lembrando, pessoal, estou utilizando o pincel D número 8. Mas nada impede vocês de utilizarem um pincel menor, caso haja dúvida nessas partes menores aqui, ó. Por exemplo, se tiver muita dificuldade, utiliza aí o pincel D número 6, pessoal. Não tem problema. Desta forma, pessoal, agora vamos lavar aqui o pincel. Vou utilizar um palitinho de dente, pessoal. com o branco mesmo. Desta forma, pessoal, volto agora com o pincel D número 8. Vem com o branco e tintem apenas um lado do pincel, pessoal. Principalmente para fazer esses pequenos detalhes aqui, ó. Como nós vamos passar aqui por cima, olha. Então, venho com o branco e passo aqui, ó. Tintem apenas um lado do pincel e venho só puxando agora para dentro. Desta pétala dobrada. Vamos preenchê-la completamente com o branco. A do outro lado também, pessoal. Assim, ela vai se destacar mais aqui. Tintaぶ notí??? A do outro lado também, e pinta também uma pal중에 de proposta com o branco. Não tem mais aqui que vai ter um balcão específico. Não tem mais aqui que vai se apenasha rapidamente. Um balcão específico aqui... Também tem mais tempo para diante. Beleine ele dort coça aqui... Se é pert 하루 da vida, então se não se mantém. Feito isso, pessoal, vou preencher aqui também, ó, desse outro lado. E venho com o pincelzinho zero, pessoal, só para fazer esses cantinhos, olha. Onde o pincel não alcança, então a gente volta. E faz o preenchimento. Por exemplo, aqui, pessoal, podemos vir aqui e passar aqui para baixo um pouquinho. Ajusto aqui também, olha, para que fique bem certinho. Vamos sempre cuidando aqui com os detalhes. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o pincel de número 8, também. Um pouquinho de azul hortência na pontinha do pincel e vou só passar aqui, ó. Para fazer uma leve separação entre uma pétala e a outra. E vou centralizar aqui um pouquinho, olha, desse azul hortência. Só para fazer um charme, pessoal, e mostrar que a gente usa aqui também, olha. Aqui já vou utilizar um pouquinho mais para cá e já venho centralizando ele. Vou pegar um pouquinho aqui do cinza chumbo. Vou usar aqui, ó, pessoal, e só com a sujeirinha do pincel venho aqui, ó, manchando um pouquinho. Aqui a mesma coisa. Só para trazer um pouquinho também, olha, desse cinza chumbo. Vou utilizar aqui um pouquinho do branco, pessoal, só para marcar aqui também, olha, bem essa separaçãozinha aqui entre essas pétalas para que ela se destaque mais. Então, olha, só para que ela fique bem certinha desta forma. Vou puxar aqui um pouquinho também, olha, bem fininho, um tracinho bem suave. Aqui também, pessoal, para que se destaque que aqui passou um pouquinho. E ela vai ficar desta forma, pessoal. Aí vocês podem ir ajustando onde vocês quiserem, principalmente nos cantinhos para ver se ficou certinho. Aqui também, olha, se quiser passar mais um pouquinho de branco só para ajustar aqui, ó, para trazer uma marcação melhor, olha, não tem problema. Pode voltar aqui com um pouquinho de branco. E, no caso, essa rosa aqui, ela não vai precisar de retoque, pessoal. Então, essa é o resultado final dessa rosa também, tá bom? Aí agora vamos fazer as folhas. Para essa folha, pessoal, vou utilizar aqui o branco e o verde pinheiro. Será uma folha bem simples também. E vou ensinar uma folha nesta aula e na outra aula vou ensinar uma rosa e uma folha também, pessoal. Então, vamos pintar aqui a parte de cima com o branco. Você pode utilizar o pincel de número 8, de número 10 ou até mesmo de número 6. Então, vamos preencher aqui, pessoal. Essa aula, pessoal, próxima aula, esse projeto, na verdade, será dividido em apenas duas aulas, tá bom, pessoal? Para que sejam mais detalhados também, para não ficar também um vídeo muito longo e muito cansativo para vocês também. Então, vou lavar aqui o pincel, pessoal. Utilizar aqui o verde pinheiro. Vamos preencher a base aqui com esse verde pinheiro. Para esta folhinha, pessoal, já deixei ela dobradinha também, olha, em algumas áreas que nós vamos fazer juntos para a próxima aula. Então, vamos preencher aqui com esse verde pinheiro. Preencher aqui, pessoal, vamos misturar, olha, movimentos circulares. Pego aqui meu paninho, limpo aqui o pincel, tiro o excesso. Pode ver, pessoal, que ainda fica um pouquinho do verde. Então, com esse pouquinho do verde, nós vamos aqui, ó, justamente nessa divisória. Movimentos circulares aqui. Vamos avançando. À medida que vamos subindo. Então, pessoal, é movimentos circulares. E à medida que vamos subindo, ele vai diminuindo ainda mais. Então, vamos diminuindo ainda mais esses círculos. Então, por exemplo, começamos com um círculo maior aqui. À medida que vamos subindo, diminuímos. E aí, vamos diminuindo ainda mais. Pode ver, pessoal, que ficou um verde bem suave à medida que foi avançando. Então, vamos utilizar aqui um pouquinho mais do verde pinheiro. Então, eu lavei o pincel, pessoal. E eu vou aqui com o verde pinheiro novamente. Venho aqui desta forma. Vamos avançando também, pessoal. Vamos limpando aqui o pincel. À medida que vamos subindo. Podemos puxar assim também, pessoal. E olha, vocês conseguem ver, pessoal, que ficou o tom. Ele sumiu à medida que avançou aqui também. Então, pessoal, agora eu vou utilizar um pouquinho do verde pântano também. Só para fazer o detalhe final aqui, dessa nossa folhinha. Então, para vocês que estão aprendendo, vamos utilizar aqui, ó, um pincelzinho. Para evitar excessos, olha, passo um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui também, pessoal. Tiro aqui, às vezes vem algum pedacinho de tinta. Então, vamos pegar aqui a pontinha do pincel. Limpo aqui, ó. Toda vez que eu sinto que tem excesso, pessoal, eu limpo aqui no paninho. Justamente para não cobrir todo o meu verde pinheiro com verde pântano. Porque esse verde pântano, ele vai realçar aqui, ó, ainda mais o meu verde pinheiro. E olha como que ficou, pessoal. Agora nós vamos utilizar tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. À medida que formos aprendendo mais, eu vou ensinar outras folhas para vocês. Pessoal, tem mais folhas aqui no canal também. E essa é realmente para quem está começando. Então, não tem erro. Tinta em apenas um lado do pincel. E vamos dividir aqui nossa folhinha. Pessoal, como eu sempre falo, evitem deixar uma folha reta. Então, façam aqui, ó, o formatinho da folhinha de vocês. Limpo aqui o pincel. E aqui eu venho misturando, olha. Bem suave. Para tirar os excessos. E para que fique bem certinho também. Vou puxar um pouquinho daqui. Para que o verde esteja sobre o branco. E não ao inverso. Vai ficar desta forma, pessoal, a nossa primeira folhinha. Agora vamos para fazer mais uma, pessoal. Vamos iniciar aqui, ó. Então, vou fazer uma de uma cor, outra de outra. Então, aqui eu vou fazer com verde pinheiro. Então, vou pular esta. Esta eu vou fazer com verde pinheiro. E esta daqui. Então, já venho aqui, ó. Branco. 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 Não tem problema, pessoal, caso vocês passem um pouquinho do risco. E venho misturando aqui, pessoal. Agora eu vou lavar o pincel e vou voltar novamente com o verde pinheiro. Por que eu não venho diretamente com o verde pinheiro, pessoal? Porque se eu misturar com ele, vai ficar mais claro. Então a ideia é que ele fique mais forte e venha ficando mais claro. Então, vamos lá. Agora, pessoal, movimentos circulares. Vamos avançando. Pego aqui o paninho. Vamos limpar o paninho, pessoal. E só vou suavizar aqui, ó. Nesta partezinha também. Vou lavar o pincel e voltar com o verde pinheiro para nós aumentarmos aqui um pouquinho mais. No halo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, pessoal, vamos utilizar aqui o verde pântano. Não tem problema, borrei aqui, mas eu vou tirar daqui a pouquinho. Vou deixar aqui. Venho só ajustando aqui, pessoal, para que fique bem certinho. E venho aqui, ó, pincel de número 8, puxando aqui, ó, bem suave, pessoal. Porque a ideia não é cobrir completamente aqui o nosso verde pinheiro. Venho com tinta em apenas um lado. Do lado do pincel. Lavo aqui o pincel, pessoal. Nesse caso, eu vou pegar aqui um pouquinho mais e puxar com o verde pântano, pessoal. Aqui só para ter um pouquinho mais de destaque também, olha. Mas sem cobrir completamente aqui, pessoal, o verde pinheiro. E olha como que fica, pessoal, a nossa folhinha. E vamos continuando, pessoal. Venho aqui com o branco. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Mais ou menos até aqui, pessoal. E agora eu vou lavar o pincel. Vou utilizar aqui o verde pinheiro. Passo aqui na base, pessoal. Movimentos circulares, pessoal. Movimentos circulares maiores. E vamos diminuindo à medida que vamos chegando, avançando aqui na nossa folhinha, pessoal. Chegou aqui, limpo o pincel em um paninho. E venho suavizando aqui. Lavo o pincel, pessoal. Volto novamente aqui com o verde pinheiro. E vamos aqui, ó, desta forma. Vou deixar aqui mais presente. Vamos utilizar o pincelzinho de número zero, pessoal. E volto aqui, ó, pessoal, puxando com a pontinha do pincel. Limpo aqui os excessos. E aqui, pessoal. Vamos puxando, olha, ou com movimentos circulares, para que fique bem certinho, olha, desta forma. Aqui vou utilizar mais um pouquinho do verde pinheiro, só para nós desenharmos melhor aqui este ladinho da folhinha. E um pouquinho do verde pântano também. E um pouquinho do verde pântano também. E faço aqui, ó, detalhezinho da nossa folhinha. Limpo aqui em um paninho. E venho puxando aqui só para ficar um pouquinho mais suave, pessoal. Vou usar um pouquinho do verde pântano aqui também. E vai ficar desta forma, pessoal, a nossa folhinha. E por hoje é só, pessoal. Para a próxima aula vamos pintar a próxima rosa e também uma folhinha diferente também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. E agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.